Vamos lá, Real tem Vamos lá Bora então Acho que essa daqui vai ser minha saideira por hoje, tá pessoal? Vamos lá Que defesa, hein? É maluco Mandei no cantinho, o goleiro pegou O tal do Groningen Que defesaça, hein? Javi Martínez Vai, Gomes Olha ela lá dentro Aqui, ó E vai, Gomes Caiu, Pepe Ezequiel Muñoz Tá maravilha esse monte de paz Nossa, quebrou, hein? Muñoz Me quebrou no drible Isso é maluco Oi Quebrou você agora também Pegou ainda Que defesa, velho Tentei dominar e não consegui Olha a Muniainha que tá amarelada aí Lipini Ixi, tocou aí, filhão Olha ela lá Quase deu meio gol Tá maluco Hummm Mete a ponta da botanela e afasta o perigo Nossa Saiu de boca Eita, a bola passou Martínez apagadaço do jogo, hein? Assim você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Tô bem marcado, né? Desde quando fui nomeado o melhor jogador do ano Os caras agora Nossa, pênalti não existe, né, juiz? Você tá maluco, meu Os caras tão me marcando muito Mas que foi pênalti agora, foi O juiz mudeu porque não quis Isso que eu tô jogando no estádio do Real Madrid No Bernabéu E o cara não dá um pênalti desse, velho O segundo Goleiro dos caras aí pegando tudo Vamos lá Boa Tô pedido, filho Eu vou trocar a bola pra você pra quê? Pra dar impedimento, seu idiota Nossa, o goleiro pegou essa bola, mano Pode parar, mano No cantinho, velho Mais um escanteio Mais uma defesa do Gronegan, hein Goleirão aí, tá Inspirado, hein E não foram chutes ruins que eu dei contra ele, não O cara tá pegando tudo mesmo Alternex aí, sempre faz gol Quase fez de novo Alternex aí Oh, beleza Que a bola nunca volta certa Aqui, ó Nossa, cara Toca certo no meio, mano Tão difícil tocar certo Ah, mano Já parece que ele é essa bola Pará, filho O gol não saiu por azar Com um belíssimo contratar Você errei o chute no contra pé, velho Dominado foi certo A finalização que não, né Olha aqui a parede, é isso Pegou ainda Inacreditável esse goleiro, velho Mais uma defesa dele Peguei, gol De cabeça Só assim pra ganhar desse goleiro, mano Mais um gol meu de cabeça Minha melhor arma Ó, subi no segundo andar Zagueiro tentou tirar E não conseguiu 1x0 Eu falo que esse Atlético de Bilbao É bem melhor que o Barcelona Nesse jogo Joga muito esse time Sempre foi pedreira Pô, não é à toa Que eles ficaram em segundo lugar, né No campeonato espanhol Passaram até o Barcelona Nossa, que entrada foi essa, filho Mais uma amarelada O Herrera Ele tá fazendo um golaço De fato Partiu, bateu Putz, paz Olha, é um pouco mais baixo Eu faço um golaço no ângulo Um pouquinho mais baixo Só Foi muita força Ele, a mãe dele, o pai, o cachorro Todo mundo teria sacado ele Se bobeasse até antes O treinador Sinceridade do Mauro Batch Às vezes é engraçado Até o cachorro teria sacado ele Vou dizer que o cara não jogou nada, né Golaço Pega lá, goleiro Celso e Luiz Elogiando aí o golaço Que golaço, mano Pega lá, goleiro Pegou muito ainda, goleiro Vamos, vamos, vamos Vamos que vai dar Vamos todo mundo beijar viúva Vamos beijar viúva, mano Beijar viúva, filho Beijar viúva Ganhamos Dois gols do meu Deixa eu ver quantos jogos faltam Para eu ir para o Corinthians Porque aí já tem uma base Para saber para a próxima parte Que eu vou jogar só a saideira Com o Porto Se eu sei se eu vou jogar Porque eu já estou classificado, né E o Porto já está eliminado Se eu não me engano Só para computar aqui a Champions Deixa eu ver quantos jogos vão ser Porque já vai acabar novembro Mas só vai ter dezembro E a Etic de Janeiro Eu vou para o Corinthians, né Provavelmente Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, eu não vou jogar Então eu não vou jogar contra o Porto Já está classificado Deixa eu ver quantos jogos faltam ainda Ah, eu vou jogar até Eu tenho contrato com Com o Real Madrid até julho Então dá para ganhar títulos Deixa eu ver até Ah, dá para ganhar títulos sim Tem mais uma temporada então Pelo Real Madrid Beleza, então Real Madrid ganhou de 1x0 do Porto 15 pontos Campanha impecável do Real Madrid na Champions Então dá para ganhar o Espanhol de novo Dá para ganhar a Copa Espanhola Dá para Ganhar vários títulos aí Opa, ganhei o melhor do mundo de novo Não acredito, mano Melhor jogador do mundo de novo Segunda vez consecutiva Vamos ver de quem eu ganhei Eu gosto sempre de ver E aí E aí Abertura